Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury, do Mister Charuto. O vídeo hoje vai ser a respeito de um par de charuto e bebidas sugerido por um dos assinantes do canal Mister Charuto. E eu estou muito ansioso, vamos dizer assim, para fazer esse vídeo, para experimentar esse par, porque tanto a bebida como o charuto são novos para mim, mas deixa eu falar primeiro, apresentar para vocês qual que é o cigarro. É esse aqui, é um Alec Bradley Temples Natural em Terra Novo. Terra Novo é nada mais nada menos a maneira como eles resolveram chamar a Bitola Robusto. Um ou dois vídeos atrás eu falei dessa variação, dessa liberdade que as marcas não cubanas têm para dar nome às Bitolas e por um determinado tamanho das Bitolas, está aqui um exemplo. Um Robusto 5x50 chamado de Terra Novo. Ele é um charuto nicaragüense. O rapper dele é um rapper crioulo de Honduras. Eu vou falar sobre esse rapper, que ele é fundamental nesse cigarro aqui. O filler dele é corojo e crioulo da Nicarágua e de Honduras e o binder é de Honduras. E a bebida, que não está aqui ainda, porque é uma bebida quente, é um chá preto com óleo de bergamota. É uma sugestão do Júlio Gustavo Costa de Joinville. Então, hoje eu vou furar o charuto. Não tem nenhum motivo especial para isso. Simplesmente é fazer diferente hoje aqui. Eu uso sempre um furador aqui de um canivete suíço que eu tenho, que eu acho ele espetacular. As lâminas desses canivetes são muito boas. Não precisam de ficar molando sempre. A mesma coisa acontece com esse puncher, que a gente chama aqui, que é o furador. Ok, está aqui ainda. Vamos ver se o fluxo está legal ou não. Opa, ficou um pouquinho aqui ainda de fumo. Pronto. Parece um pouco apertado, mas vamos ver, Fih. Nossa, muito doce aqui o sabor que eu senti. Um pedacinho de fumo, mas vamos lá. Vamos acender. E uma coisa, gente, que eu falei que eu estou ansioso por esse par. É por isso, porque a experimentação, provar pela primeira vez, é fundamental para a gente desenvolver o paladar da gente, para a gente criar uma memória olfativa, uma memória do paladar, para poder identificar os sabores. Então, se você tem algum interesse, acha legal perceber os sabores do charuto, busca-se um pouco mais de, não vou dizer conhecimento, mas um pouco mais de percepção do que o charuto oferece, experimentar, anotar, comparar, é o caminho para se chegar aí numa biblioteca de sabores e de cheiros para te dar informação. E, além do mais, eu normalmente não bebo chá. A minha... Eu não bebo essas bebidas quentes, eu gosto muito de café, mas chá, eu não sou um consumidor de chá. Então, mais um motivo que, para mim, esse vídeo, esse review vai ser interessante, que eu vou me colocar à prova também. Eu vou experimentar com chá, que é uma coisa que, normalmente, eu não faço. Olha, é uma fumaça pesada. É uma fumaça que pega um pouco no fundo da garganta. Oleosa. Doce. E eu não estou sentindo, eu não sei se isso que está pegando na minha garganta é spice, acredito, ou pimenta, alguma coisa assim, acredito que não. Acredito que é da fumaça mesmo, acho que é do peso mesmo da fumaça. Não é um charuto novo. Interessante. O charuto, assim, o body dele, certamente, é de médio para cima. Ele não é um mellow, um charuto suave de jeito nenhum. É bem pesada a fumaça. A hora que você está com ela na boca, no drop, você sente a fumaça mesmo. E é doce, talvez um chocolate. Eu não estou sentindo... É, não tenho... É, no finish agora eu estou sentindo um pouquinho de especiaria de pimenta. Bom, deixa eu fumar um pouco mais e eu volto para adicionar o chá na nossa experiência aqui. Vamos ver o que vai acontecer com esse charuto full body com o chá, tá? Até já. Uns 10, 15 minutos aqui fumando, bem ainda no primeiro terço. E os sabores já estão bem definidos. Ele tem pimenta, sim, no finish. Bem apimentado agora, eu já estou sentindo por toda a extensão da língua. E é pimenta mesmo, não é especiaria não, tá? E é um gosto mesmo de chocolate adocicado, mas tudo pesado. Não é leve, a fumaça continua. O finish está vindo até agora e eu estou sentindo pimenta. Então não é um finish curto e não é um cigarro leve, não. É tudo com peso, tudo bold, tudo full body. Médio, full, alguma coisa assim, tá? Agora aqui eu estou com o ao chá. Ele tem um cheiro muito, muito adocicado. O cheiro mesmo de bergamota, que é um parente. Eu não me informei muito bem, eu não consegui umas informações muito claras. Mas em alguns lugares, eu sei, do Brasil, a tangerina, mexerica, bergamota, é o nome da mesma fruta. Mas a bergamota, de fato, italiana, ela é mais parente da pera do que desses cítricos. Mas aqui eu estou sentindo um cheiro cítrico bem acentuado, tá? E o cheiro de chá, né? Da folha de chá, o cheiro tradicional do chá, o chá preto, que se aproxima, tem uma ligação, eu acho, muito grande com a folha de tabaco. Em termos de ser vegetal, de ser seca, tratada, né? De vários aspectos. E o cheiro é um cheiro que me relacionou, é um aroma que eu relacionei diretamente com o tabaco. Então vamos tomar aqui e ver como que vai ser a relação dos dois. É muito doce. Tem mesmo, assim, um gosto que lá em Minas Gerais se chama de mexerica, é a tangerina, uma bergamota, tem, lembra, uma laranja mais ácida. E o gosto de chá tradicional, aquele gosto da folha de chá mesmo, né? Mas é diferente de um chá preto comum. Definitivamente o sabor cítrico, que é inconfundível. É um chá que tem cafeína, tá? Então se você tem problema com cafeína, gosta de coisa descafeinada, esse chá tem cafeína. E com o cigarro, ele de cara lavou a pimenta. A pimenta, eu perdi a sensação da pimenta imediatamente. Agora eu quero ver a doçura dele com a doçura do charuto. Que era uma doçura também significativa no draw. Suavizou e muito o peso do charuto, da fumaça do charuto. Não estou sentindo nada de pimenta, não estou sentindo nada daquela agressividade que eu senti no início. Mas estou sentindo terra, madeira. Ficou diferente aqui o gosto pesado. Que eu estava sentindo chocolate mais. Talvez influenciado pelo sabor da folha, do chá. Eu estou sentindo uma coisa mais amadeirada agora. E no retrohale, veio a doçura. As coisas estão acontecendo. Está me vindo na cabeça uma coisa caramelizada. A mistura do chocolate que tinha no charuto antes com a begamota. Ficou muito mais suave. Isso aqui é o que eu estou sentindo. E muito mais rico também. Vamos continuar fumando, tomando chá. E vamos ver onde a gente vai chegar. Eu também quero dar mais algumas informações sobre outras coisas. Que eu acho até legal poder falar um pouco do chá agora. Que o que eu descobri é o seguinte. Que a begamota desse chá que eu estou tomando. É uma begamota da região da Calábria, na Itália. É só o óleo da begamota. Eu não sei qual é o processo de extração desse óleo. E as folhas de chá são colhidas em terrenos de altitude. De alta altitude. Não são próximos do mar, nem nada. São em regiões mais altas. Que acredito que, teoricamente, são regiões de atmosfera mais seca. Tentando relacionar de alguma forma com o charuto. Mas vamos continuar vendo aqui a relação dos dois. Já já eu volto. Bom, eu vou, antes de falar alguma coisa, eu vou tirar a benda. A primeira eu já tirei. Eu vou tirar a segunda benda. Acho que eu nem vou precisar do canivete. Porque ela está tão evidente aqui. Não, não dá. Mas é o seguinte. O que eu fiz foi tomar. Pronto. O que eu fiz foi tomar. Deixar de tomar o chá. E dar alguns draws sem ter o sabor da... Ai, pronto. Perfeito. A Benda saiu sem problema nenhum. Sem ter o sabor do chá entrando no que eu estava sentindo. No meu paladar. E o charuto, ele voltou a ser mais forte. Eu voltei a sentir a pimenta. Voltei a sentir aquele peso. Eu estou sentindo aqui agora. Com chocolate, a doçura eu não senti mais. Acho que a doçura do chá meio que escondeu a doçura do charuto. E sentindo chocolate e a couro. Um sabor de couro bem forte que vai até o finish. Mas quando eu tomo o chá... Eu perco totalmente essas nuances do charuto. Eu sinto agora só um cheiro, um sabor de madeira. Que vai no finish misturado com o sabor da folha do chá. A bergamota também, né? O adocicado é o que vem. Todo o sabor do chá fica o tempo inteiro bem presente. Mas ele vai... À medida que ele vai abaixando, vai voltando um pouco o sabor do charuto. Não tão forte como antes, porque no finish ele acaba se misturando com o chá. E esse chá, eu não falei, o que eu estou tomando é um chá de saquinho comercial. Um chá bem comum. Não tem nada assim de um chá de alta qualidade. Nada disso. Como o charuto definitivamente é um charuto de qualidade. Então eu queria falar um pouco do charuto agora e da Alec Bradley. Ele está com uma performance impecável agora. Agora ficou muito, muito agradável. A bergamota tem a acidez do chá com sabor meio de chocolate. Que bate, que dá aquele... o que eu chamei de caramelo no clipe passado do vídeo. Muito interessante os dois juntos. O chá definitivamente abaixa o body do cigarro, que para mim é mais saboroso. Eu gosto de charutos no body médio, alguma coisa assim. Então está uma combinação muito legal. Mas o que eu queria falar da Alec Bradley é o seguinte. Eu tenho um outro vídeo de um outro Tempos, o Tempos Nicarágua. Vou colocar o card aqui. Lá eu conto mais a fundo a história do Alec Bradley. É uma empresa fundada por um cara chamado Alan Rubin. E ele é um... era, né? Continua sendo, não sei. Um empresário do ramo de parafusos. Então ele está bem dentro daquela... daquele grupo de investidores, de pessoas que certamente amam o charuto e têm interesse a ponto de fabricá-los, né? Devem fumar e gostar muito. Mas que investiam no charuto como um negócio. E tem aqueles outros grupos, os de origem cubana, os de famílias cubanas que vieram para os Estados Unidos ou para outros países da América Central e do Caribe, depois da Revolução Cubana. Tem aqueles outros que são, que eu chamo do novo charuto americano, que são projetos mais autorais de pessoas desvinculadas de Cuba totalmente e não são empreendedores, ou melhor, só empreendedor. Não são empresários que resolveram investir em charuto. Foram pessoas que não têm nenhuma ligação com Cuba, como eu disse, mas resolveram começar alguma coisa. Tinha uma ideia, tinha um conceito de charuto e colocaram isso no mercado. Então, o Alec Brad, ele está exatamente nessa sessão aí do empresário que resolveu investir em charuto. Tal qual o Rock Patel, tal qual o Ashton. Eu acho que no Brasil não tem Ashton, né? Eu já fiz review de um ou de dois, eu acho. Um é o San Cristobal, quinto acesso. Eu vou colocar o card aqui também. Então, gente, esse charuto, esse grupo dos investidores, isso não é uma crítica, por favor. Eu não estou aqui para criticar, falar mal. Uma crítica que fale mal desse charuto. Mas, na minha opinião, no meu gosto pessoal, esses charutos, essas fábricas dos empresários, faltam uma alma ali, falta alguma coisa nos charutos que eles fazem. O produto é de extrema qualidade. A embalagem, o charuto é de alta qualidade. Eu compro charutos da Alec Brad, do Rock Patel, da Ashton. Fumo e gosto. Tal qual eu estou gostando desse aqui hoje. Mas, quando eu fumo dos outros dois grupos que eu disse, eu fico mais satisfeito. Eu vejo naqueles charutos alguma coisa a mais do que eu vejo, normalmente, nesses charutos desse grupo que eu estou me referindo agora. A Ashton até tem uns charutos muito, muito legais e é um pouco diferente, talvez, dos outros dois que eu estou falando, da Alec Braden, principalmente. Mas, repito, é apenas uma opinião. Eu não estou falando, denegrindo charutos, nem nada disso. É só como eu vejo, como eu sinto. E isso não quer dizer absolutamente nada para vocês. É só uma opinião, tá? Eu vou colocar uma foto agora, a queima do charuto, a performance. Tive que dar um double puff aqui, porque eu falei demais e tudo. Não tem nada a ver com o charuto. Queimando maravilhosamente bem e com esses sabores muito, muito interessantes. Agora, que eu não estou mais com o sabor do chá tão vivo na minha boca, eu estou sentindo um sabor de couro, que é um sabor que eu acho fantástico, quando eu encontro cigarros que têm sabor de couro. É muito couro, um pouquinho do chocolate, pimenta, nada, absolutamente nada. E o finish ficou mais leve, ficou mais suave por causa do chá. Uma combinação que eu diria surpreendentemente boa para uma pessoa que não toma chá. Estou aprendendo uma coisa, uma outra opção, estou descobrindo uma outra opção de formar pares graças a essa sugestão do Júlio. Então eu vou fumar um pouco mais e eu volto para a gente, eu quero falar um pouco do rapper e para a gente finalizar esse vídeo dessa combinação muito legal. Até já, gente! O charuto aqui, eu já estou no terceiro terço já. E o charuto incorpou ainda mais, o bóre está mais alto e o sabor de café e o sabor de madeira são os predominantes. Aquele chocolate, aquela doçura desapareceram completamente. A pimenta também não apareceu mais. E quando eu coloco ele junto, quando eu tomo o chá depois, eu continuo sentindo aquele sabor meio de caramelo, a madeira, com a folha do chá. E ficou mais ácido o chá com essa chegada do café, do sabor de café no draw do charuto. Exatamente, ela tem uma acidez maior. Mas, de novo, o chá alivia o sabor do charuto, vamos dizer. Abaixa um pouco o bóre do cigarro. E eu dou um outro puff em seguida e a citricidade do chá aparece mais forte. Então, dependendo da ordem também, os sabores vêm diferentes. Muito, muito complexo, muito complexa a combinação dos dois. Muito interessante. Agora eu quero falar um pouco do wrapper. O wrapper desse charuto é um wrapper plantado numa cidade hondurenha, chamada de Trores. É bem na divisa da Nicarágua com Honduras. E é uma região montanhosa. Então, os fumos que são plantados nas encostas das montanhas têm sabor completamente diferente dos fumos plantados na terra plana, na planície. Eu não sei onde ele é plantado, esse wrapper. Mas é um wrapper que o Alan Rubin ou algum blender da empresa dele descobriu nessa região de Trores em 2001. E é, ele vem de uma fazenda muito pequena e a produção é muito pequena. Então, desde 2001 que a Alec Bradley vem comprando esse fumo todos os anos para manter a linha Temples, que é, na verdade, a linha que lançou a Alec Bradley no mercado de premium cigars. Temples, naquele vídeo do Temples Nicarágua, vocês vão ver a história, eu falo sobre isso lá um pouco. Então, o wrapper tem essa característica de ser meio exclusivo, assim, meio raro, meio difícil de encontrar em outros lugares e tudo mais. E o nome Temples vem, que eles deram a marca, ao blend, vem exatamente desse tempo em que o wrapper passa fermentando e envelhecendo. Porque esse charuto foi lançado em 2007 e a primeira compra do fumo do wrapper foi em 2001. Então, foram aí seis, sete anos de envelhecimento do wrapper. E de lá para cá, sempre, eles compram o que comprou em 2002, lançou em 2008 e assim sucessivamente até esse ano que a gente está agora. Deve ter lançado esse ano, ano passado, eu não sei muito bem. E tem nas bitolas do Temples Natural, eles têm uma bitola chamada The Magistry, que é o latim para os mestres. É uma bitola maior do que o Robusto e o wrapper usado somente nesta bitola é um wrapper da parte mais de cima dos pés de tabaco. A gente chama de Higher Premium aqui. E, consequentemente, é uma folha mais escura e com mais sabor ainda. Então, no blend, dentro do blend Temples Nicaragua, uma bitola específica tem um sabor, tem um bode mais alto ainda do que as outras devido à posição da folha do wrapper na planta de tabaco. Então, isso, gente. Deixa eu só dar mais uma puxada aqui. Quase apagando, porque eu estou falando muito. Eu estou só com o furo, ele está com a performance impecável, não tem nenhuma consideração negativa a respeito da performance. Puxando bem devagar para não esquentar e ele não está esquentando. E os sabores, ó, bem pesados. Um chocolate, talvez até um couro agora eu estou sentindo nesse draw aqui. Mas esse cuidado todo com o wrapper, com o envelhecimento do wrapper, e essa curiosidade, vamos dizer, quase que um cuidado extremo, né, de fazer uma bitola com diferentes folhas, mostra a qualidade do Alec Bradley. Então, aquela ressalva que eu fiz da Alma, do Charuto e tudo mais, não quer dizer nada no sentido de abaixar a qualidade da marca, e dizer que não é uma marca boa. Pelo contrário, é só a minha opinião, como eu vejo as coisas, tá certo? E eu esqueci de dizer também que tem um review de um charuto da Rocky Patel, do Decade, que é um charuto também muito interessante. Se você gosta de charutos com pimenta, ele é uma escolha muito... uma escolha certa para você, tá? Deixa eu tomar mais um gole do chá. E agora está bem... É, eu estou sentindo só o chá agora, a citricidade, a doçura do chá. E soltando o ar pelo nariz, vem aquele caramelado, vem o adocicado do chocolate com laranja, vamos dizer, com a bergamota, na verdade, né? É, tá? Estou precisando de puxar ele com mais frequência, para ter mais sabores dele. Muito legal. De novo, aquele caramelado, aquela madeira. Vou ficar me repetindo aqui. Não houve... não aconteceram muitas transições, praticamente nenhuma, para falar a verdade. E uma combinação muito, muito legal. Então, eu queria novamente agradecer ao Júlio pela sugestão. Foi ótimo. Eu acho que eu vou adotar o chá em algumas ocasiões para fumar. Muito agradável essa combinação. Queria pedir a todo mundo que visitasse a loja Mister Charuto, que é uma forma de apoiar o projeto como um todo. Também assinando o canal é uma outra maneira de apoiar, compartilhando nas suas redes sociais. E eu, como sempre, eu quero agradecer pela presença, pelo tempo que vocês estão desprendendo assistindo esse vídeo. E tomara que vocês fumem bem. Até a próxima.